FIGURAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS Quarentena de distanciamento social, a gente continua revisando os assuntos, continua por dentro, certo? De todo o conteúdo da escola, ok? Vamos começar, então. Primeira coisa que a gente tem que relembrar é a diferença entre figuras planas e os sólidos geométricos, ok? As figuras planas, elas são regiões planas formadas por segmento de reta. Isabelle, não entendi. Como assim? Vamos lá. Se a gente for desenhar um retângulo, desenha aí para mim um retângulo. Ele é formado por retas, não é isso? Retas que se encontram, certo? Então, não é uma figura onde uma reta não vai encontrar a outra. Elas se encontram. Então, figuras planas são regiões planas que são formadas por segmento de reta. E esses segmentos, eles se encontram. E os sólidos geométricos nada mais são do que a junção de várias figuras planas, certo? Que vai formar um sólido geométrico. Eu trouxe um exemplinho aqui com coisas de casa mesmo, que vocês podem até pegar da mãe de vocês, para vocês compararem a diferença. Eu tenho uma tampa e um potinho aqui. Aqui é um retângulo. Não está perfeito porque ele é meio circular, né? Mas vamos imaginar que ele é todo retinho, ok? Aqui eu tenho uma figura plana. Aqui eu tenho um segmento de reta, aqui eu tenho outro segmento de reta, outro segmento de reta, outro segmento de reta. Todos esses segmentos de retas, eles se encontram. Já o sólido geométrico, ele é caracterizado por ser formado por várias regiões planas. Aqui, por exemplo, eu tenho um quadrado, um quadrilátero. Aqui eu tenho um retângulo, certo? Mas a diferença entre o sólido geométrico e a figura plana é que esse sólido geométrico, ele sempre vai ocupar um volume. Ele sempre vai ocupar um lugar no espaço, certo? Então, ele vai ter três dimensões, que vai ser a altura, a largura e o comprimento. E ele vai ocupar um volume. Olha a diferença de uma figura plana para um sólido geométrico. Então, essas são as diferenças entre as figuras planas e os sólidos geométricos. Tranquilo? Até agora está tudo bem, né? Na apostila de vocês, que eu mandei, junto com o vídeo, tem uma figura mostrando quais são os exemplos de figuras planas. A gente vai ter o círculo, o quadrado, o triângulo, o hexágono, que é um polígono formado por seis lados, certo? O pentágono, que é um polígono formado por cinco lados. Temos também o retângulo, o trapézio, o paralelogramo e o losango, certo? Logo abaixo, a gente tem a explicação do que seriam os sólidos geométricos, que eu já falei. E os exemplos de sólidos geométricos, isso que a gente vai ter. A gente tem um cubo. Ah, no dia a dia, onde é que eu vou encontrar um cubo? Num cubo mágico, que você gosta de brincar, num dado para jogos de tabuleiro, uma esfera, uma bola de futebol, bola de basquete. O cilindro, a gente tem esse potinho de Nescau, a base dele é um círculo, certo? E se a gente for abrir, for se planificar esse sólido geométrico, a gente teria um círculo. E aqui, se a gente for se abrir, a gente teria um retângulo. Temos a pirâmide, aí é só lembrar das pirâmides do Egito, certo? O prisma e por aí vai. Temos o cone também, que a gente pode lembrar daqueles chapéizinhos de aniversário, que se usava muito antigamente. E esses sólidos geométricos, eles vão se diferenciar em dois tipos. Em poliedros e em não poliedros. Como assim, Tisabelle? Poliedros, eles são formados por regiões planas, certo? Regiões planas. Aqui é um exemplo de poliedro. É formado por regiões totalmente planas. Quando a gente tem essas regiões planas, a gente chama essas regiões planas de face, certo? Então, aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face, aqui eu tenho outra face. Quando a gente tem um encontro de duas faces, a gente vai chamar esse encontro, ó, que eu tenho uma face com outra face. Essa linha aqui, eu vou chamar de aresta, ok? Então, quando a gente tem um encontro de duas faces, que vai formando uma linha, a gente tem a aresta. Quando eu tenho um encontro de mais de duas arestas, uma aresta aqui, outra aresta aqui, eu tenho um vértice. Que é o encontro de duas arestas, de duas ou mais arestas, porque eu tenho mais uma aresta aqui, ó. Aí, eu tenho um vértice. Aqui, que eu tenho mais um encontro, aqui eu tenho outro vértice. Aqui, eu tenho mais um encontro, ó. Dois, né? Aqui, são dois vértices, ó. O encontro de arestas, ok? Vocês podem ver também que na pochilazinha de vocês tem um desenho explicando a diferença entre cada um. E os não poliedros são chamados também de corpos redondos. Como assim? Eles vão ter, pelo menos, uma superfície curva, certo? O cone, por exemplo, embora ele tenha formato triangular, a sua base é redonda. Pode botar lá para o desenho do cone. A sua base é redonda, então ele é um corpo redondo, certo? O cilindro que eu comentei anteriormente, que embora ele tenha essa parte aqui retangular, quando aberto, quando planificado, as suas bases são redondas, certo? Então, por ter pelo menos uma superfície curva, no caso, vai ser chamado de corpo redondo. E outra característica do corpo redondo é o fato de que se ele estiver em uma superfície inclinada, ele vai rolar, certo? Aqui não rolou porque não é uma superfície inclinada, superfície plana. Indiferentemente dos poliedros, que eles são planos e eles não vão rolar, certo? Não tem superfícies curvas. Então, como exemplo, a gente vai ter o cone, o cilindro e a esfera. A gente tem mais uma fotinha, né? Diferenciando os poliedros e os poliedros. E agora a gente vai entrar um pouco para falar sobre as pirâmides e os prismas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as pirâmides e os prismas, certo? Esses poliedros, eles têm características diferenciadas por terem bases diferentes, ok? Os prismas, embora eles tenham faces retangulares, quadriláteras, certo? As suas bases, elas podem ser diferenciadas. Elas podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais, certo? Isso pode variar. Então, eu tenho um prisma triangular ou prisma de base triangular. Então, as suas duas bases, porque o prisma tem duas bases, como vocês estão vendo na figura, então elas vão ser sempre iguais. Por exemplo, se uma é triangular, a outra necessariamente tem que ser triangular, certo? Temos os prismas quadrangulares ou de base quadrangular, temos os prismas pentagonais ou de base pentagonal, podemos ter um prisma de base hexagonal, podemos ter um prisma de base hexagonal. E as pirâmides da mesma forma. Embora as suas faces sejam triângulos, certo? As suas bases também podem variar, podem ser a sua base. No caso, a pirâmide só tem uma, o prisma tem duas. A pirâmide, ela só vai ter uma, certo? Se for pirâmide triangular, vai ter base triangular. Vai ser um triângulo, no caso. Se for quadrangular, sua base vai ser um quadrilátero. Se for pentagonal, sua base vai ser um pentágono. E aí, por diante. Então, é só para vocês fixarem e ver que existe a diferença. Tem mais uma figura também mostrando os vários tipos de pirâmides que existem. O Egito, acredito que todos são quadrangulares. Coloquei uma atividade de fixação para vocês, certo? Para vocês relembrarem um pouquinho o conteúdo, um pouquinho do que vocês viram. Espero que vocês tenham conseguido entender a diferença entre figuras planas e sólidos geométricos. Entender que existem classificações para esses sólidos geométricos, né? Que eles estão à nossa volta, na nossa casa. A gente tem vários exemplos de sólidos geométricos e também de figuras planas. Que eles podem ser poliedros e não poliedros. Que eles possuem arestas, vértices, faces, certo? A atividade está bem simples. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar foto para mim. Ou mandar um áudio perguntando. Oh, professora, eu não entendi essa questão, certo? Que a gente está aqui para resolver tudo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.